Shade Lock Chips está na pista de mais uma super promoção. O que é, o que é, Elma Chips? Nas embalagens de salgadinhos Elma Chips, você encontra figurinhas com incríveis charadas. Ei, o que é, o que é? Que a banana disse de tomate? Arranhe e descubra a resposta. Para colecionar é só comprar o álbum e se achar o vale-brinde, ganhe um chipsão. Você fala? Ele é Cindy. Mate a charada com Elma Chips. O que é, o que é? Que a gulha disse de carretel? O que é? Que a gulha disse de carretel?